E representantes do poder público, entidades de pesquisa e fiscalização, além de estudantes, se reuniram hoje para definir estratégias de prevenção e discutir a doença do mormo. A doença grave em cavalos foi responsável pela suspensão dos desfiles tradicionalistas em mais de 100 cidades gaúchas. A Universidade de Passo Fundo está sediando o primeiro fórum gaúcho do mormo. A doença que atinge cavalos e é transmissível ao homem preocupa as autoridades sanitárias pelo alto índice de contágio e especialmente porque não tem cura, leva ao óbito. Com 11 casos confirmados no Estado, a doença foi responsável por suspender desfiles tradicionalistas em mais de 100 cidades gaúchas. O objetivo do fórum é justamente que a gente possa divulgar o que é a doença e como nós devemos lidar com ela, principalmente com relação à questão da educação das pessoas e a obediência da legislação sanitária para que a gente possa efetivamente controlar. O evento iniciado na manhã desta quinta-feira reúne autoridades civis e militares, representantes dos movimentos tradicionalistas, do Conselho Regional de Veterinária do Estado, alunos, professores e coordenadores do curso de Medicina Veterinária da UPF. Para Fernando, que é criador de cavalos crioulos, o fórum é fundamental para esclarecer as dúvidas sobre a doença que registra os primeiros casos no Rio Grande do Sul. Primeiro, nós temos muitas notícias que é uma doença gravíssima, que ela pode ser transmitida para seres humanos. Então, o nosso principal objetivo é combater o atual estado do mormon no Estado, erradicar novamente a doença, para que a gente possa sair com nossos cavalos novamente, para que ocorram desfiles, para que as pessoas possam conviver novamente com o cavalo, com todos os figurantes que tinham. A UPF tem o Laboratório de Diagnóstico de Anemia Infecciosa Equina, credenciado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. O serviço poderá ser expandido também para detectar o mormon. A universidade vai desenvolver pesquisas, vai desenvolver diagnósticos e está preparando um laboratório específico para prestação de serviços nessa área. De modo que ela está comprometida também com esta ação estadual, no sentido de controlar e erradicar o mormon no nosso estado.